Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje é dia de responder booktag pra vocês e a booktag escolhida foi a Ai Misericórdia, criada pela Thaís do Pronome Interrogativo. Quem me indicou pra responder essa tag foi a Bia da Atitude Literária e a tag se baseia no primeiro meme de 2017, que pra quem não viu são duas menininhas que tentam subir num suporte de TV colado na parede e aí uma delas fica presa e elas soltam várias frases durante o vídeo, inclusive o Ai Misericórdia e foi a partir então dessas frases que a Thaís criou essa tag relacionando as frases com livros. A primeira das frases foi Olha a Magineira, que é aquele momento do vídeo que a gente fica Hã? Justamente porque essa palavra não existe e aí o item pra essa frase é um livro que você não entende porque as pessoas não gostam. Já falei que eu sou bem tranquila com relação a isso mas eu escolhi um dentre aqueles que normalmente quando alguém diz Ai, não gostei, é difícil pra mim porque eu gostei demais da leitura e foi Mentirosos da Ilok Hart. Faz tempo que eu acho que eu não falo desse livro aqui, né? Mas esse livro ali é um young adult e ele vai falar de uma família americana em decadência uma família extremamente tradicional que não aceita essa própria decadência e que todos os anos se reúne em uma das propriedades e que tem essa reunião como uma de suas tradições. Acontece que em um dos verões ocorre alguma coisa ali que a gente não sabe muito bem o que foi e que abalou profundamente uma das jovens dessa família e desde que tudo isso aconteceu ela vem tendo crise de depressão, ela perdeu a memória até que dois verões depois ela retorna à propriedade e vai tentar entender melhor os acontecimentos que deixaram ela nesse ponto. E assim, eu não simplesmente achei o livro surpreendente ao máximo como a narrativa dele pra mim foi um dos pontos mais altos da leitura eu fiquei completamente imersa nela ela não só me envolveu como ela em vários momentos me deixou assim de boca aberta porque eu achava aquilo tão poético, tão bonito então foi assim realmente uma narrativa que me fisgou e que me deixou muito admirada. O próximo item, Ai Misericórdia um livro que alguém te indicou mas você não gostou. Minha escolha aqui ficou pro Sorrisos Quebrados da Sofia Silva que eu li então em formato de e-book na Amazon mas que agora vai ser lançado pela editora Valentina a Sofia Silva é uma autora portuguesa e ela tem uma série que é a série dos quebrados e que cada livro vai contar uma história diferente então não são livros interligados entre si sobre uma pessoa que de alguma maneira foi quebrada. Em Sorrisos Quebrados a gente vai ter a história da protagonista que passou por um trauma enorme e esse trauma não só deixou marcas nela emocionais e psicológicas como também físicas. E quando ela conhece então uma garotinha que tem também um passado traumático essa garotinha toca a vida dela de uma maneira muito especial e vai fazer também com que consequentemente ela acabe se relacionando com o pai dessa menina. E assim, embora eu tenha achado a narrativa da Sofia Silva em muitos momentos bastante sensível com frases bastante bonitas, impactantes, uma história muito forte a história assim não me convenceu tiveram sim algumas partes que me fizeram questionar a mensagem que tava sendo colocada ali enfim, foi uma leitura que realmente não funcionou pra mim tem resenha escrita dele no blog se você quiser saber com mais detalhes minha opinião e agora? Qual livro você precisa ler ainda esse ano? Minha escolha ficou pra Garota Que Você Deixou Pra Trás, da Jojo Moyes que eu tô falando desde o ano passado que eu preciso ler esse livro e até agora eu não li já conheci autores, se você não sabe do que eu tô falando tem também post com cobertura do evento lá no blog, o link tá aqui embaixo é um dos livros dela que eu mais tenho vontade de ler e até agora eu não li então vamos resolver isso aí, Ione? Eu Tô Presa! Um livro que você não conseguiu largar minha escolha aqui ficou pro Jenny Air, da Charlotte Bronte, que é um dos meus livros favoritos da vida e eu escolhi esse livro aqui porque eu lembro que antes de eu começar a ler eu achei que eu não ia ter uma leitura assim tão fluida dele justamente por ser um clássico e que a gente sabe que muitas vezes os clássicos eles têm umas leituras que são mais exigentes e que por vezes faz com que a leitura não seja assim tão fluida mas isso não aconteceu quando eu li Jenny Air não sei se foi só a história que é tão maravilhosa, a protagonista que é tão incrível que me deixou ali tão presa ao que eu lia ou se também em partes foi a tradução da Best Bolso que foi a tradução que eu li que facilitou porque eu realmente assim achei uma narrativa muito gostosa, muito fluida e por último Chama Minha Mãe um livro que todo mundo precisa ler e não, dessa vez eu não vou falar de O Sol é Para Todos nem de A Cor Púrpura que são livros que eu vivo falando quando surge uma pergunta desse tipo e vou voltar a outro queridinho meu que eu também sempre falei muito aqui no canal e que é o Todo Dia do David Levitan já falei diversas vezes o quanto esse livro me marcou o quanto esse livro me emocionou e eu acho que é justamente pelas mensagens pelas visões que ele passa que eu acredito que todo mundo deveria fazer essa leitura aliás, que eu gostaria que todo mundo fizesse essa leitura e eu sei que muitas pessoas não vão conseguir se conectar a história da maneira como eu me conectei mas ainda assim eu acho que eu teria essa vontade de que as pessoas lessem pra que ao menos elas pudessem ter então contato com essa perspectiva com essas mensagens que o livro traz e que são maravilhosas se você não sabe que história é essa em Todo Dia a gente tem a história de A que é basicamente uma alma porque não tem corpo próprio que a cada dia acorda no corpo de uma pessoa diferente até que um dia A acorda no corpo de um garoto que namora uma garota que é a Ryanann e A se apaixona por essa garota então todos os dias A tenta retornar pra reencontrá-la e aí o livro faz a gente pensar então pelo que que a gente se apaixona em alguém se é pelo que tá fora se é pelo que tá dentro faz a gente ter contato com essas perspectivas diferentes com situações diferentes enfim, foi uma leitura arrebatadora maravilhosa Bia, muito obrigada pela indicação eu espero que vocês tenham gostado da tag tenham gostado da indicação da Bia se vocês gostaram, deixa o curtir aqui embaixo pra ajudar na divulgação e pra eu saber que vocês gostaram se você é novo no canal, seja bem-vindo aproveite pra eu se inscrever e acompanhar todas as novidades e não deixa o vídeo de me acompanhar nas demais redes sociais do blog beijos a todos e até o próximo vídeo